Fala galera, aqui quem fala o Vagabes manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada nesse vídeo eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale E é o seguinte, pra começar, eu quero falar da loja de itens Ontem à noite apareceu na loja 5 skins que fazem parte da série o ícones Como dá pra ver, apareceu então a skin do Ninja, da Loserfruit, do Lettlen, do TheGraphG e também a skin do Laserbeena que foi lançada aí não faz muito tempo E a galera pediu porque diabos Epic Games também não colocou de volta, por exemplo, a skin do Marshmallow e a skin do Travis Scott Principalmente a galera tá querendo bastante que ela volte aí na loja pra poder comprar na conta Só que eu não sei se todo mundo percebeu, voltou somente skins que são de streamers e youtubers conhecidos, tá ligado? As outras skins que fazem parte da série o ícones que são do mundo da música e tudo mais Por exemplo, o Marshmallow, o Travis Scott e também o Major Laser acabaram não voltando Eu acredito que as 3 skins podem voltar ao mesmo tempo Como aconteceu ontem à noite, voltou todas as 5 skins de streamers e youtubers conhecidos Então fique ligado, quem sabe finalmente o Travis Scott pode voltar na loja Por enquanto, claro, nada confirmado Apenas um detalhe importante que eu queria passar aqui pra vocês Já que ontem muitas skins da série ícones voltaram na loja E é o seguinte, outro assunto que eu quero falar é sobre as moedas de experiência dessa temporada 5 Como dá pra ver na tela, essas aí então são todas as moedas que você pode coletar no mapa Lembrando que as moedas começaram a ser colocadas no mapa a partir da sétima semana E estamos agora na décima quinta semana da temporada 5 Ou seja, no total, nessa temporada, 90 moedas de XP foram colocadas pra você coletar E se você não dá tanta bola assim pra essas moedas Eu sei que muita gente nem se estressa, né, coletando, nem dá bola pra isso Mas, olhem só, eu fiz um cálculo bem simples, bem rápido Que mostra que, de fato, elas dão muito XP Cada moeda verde concede 5 mil de experiência Moeda azul, 6.500 Moeda roxa, 8.500 E a moeda lendária, 15 mil de XP Levando em conta que nessa temporada foi colocado 36 moedas verdes, 27 moedas azuis, 18 roxas e 9 lendárias Juntando XP de todas as moedas Isso dá, no total, 643.500 de experiência O que é muita, muita coisa Então, somente coletando as moedas Você pode, né, upar alguns níveis bem interessantes Aí na sua conta, tá, durante essa temporada Então, se você não coleta, ainda dá tempo de você coletar até o final dessa temporada E upar ainda mais o seu nível na conta Lembrando que eu postei vídeo todas as semanas aqui no canal Mostrando os locais exatos de todas as moedas Tenho certeza que os vídeos vão te ajudar bastante Encontrar os locais exatos aí com muito mais facilidade, ok? Mudando de assunto, mano Eu queria falar agora sobre a próxima temporada Especificamente, né, agora falando dos teasers Dos possíveis teasers, na verdade Porque, tipo assim A próxima season vai ser lançada na terça-feira, dia 16 Já está muito perto Falta menos de 4 dias pra ela chegar no jogo E até o momento, nenhum teaser foi oficialmente anunciado pela Epic Games Então, tem muitas pessoas achando que a Epic Games Não vai liberar nenhum teaser, né, dando dica, alguma pista Do tema da próxima temporada Até a próxima terça-feira Só que um lembrete importante Falta pouco tempo pra próxima temporada ser lançada Só que já aconteceu muitas vezes nas temporadas passadas Da Epic Games liberar o primeiro teaser, por exemplo 3 dias antes do lançamento da nova temporada Ou seja, amanhã no sábado vai ser o dia, então, né, que pode ser que a Epic Games Vai liberar o primeiro teaser Então, eles podem liberar o primeiro teaser amanhã no sábado O segundo teaser no domingo E o terceiro teaser na segunda-feira E, claro, na terça A próxima temporada já chega no jogo E isso já aconteceu diversas vezes, tá ligado? A Epic Games liberar apenas 3 teasers Aí de uma nova temporada Então, fiquem ligados Porque amanhã Algum teaser pode ser anunciado por eles E, claro, né, se isso acontecer Eu vou mostrar o mais rápido possível aqui no canal Só que se amanhã, né, a Epic Games não anuncia nada Não divulga nada, né Uma imagem, um teaser Aí da próxima temporada Aí sim, eu acho, né Que não vai ter nenhum teaser, de fato Aí da temporada 6 Mesmo assim, claro, até o momento A próxima temporada tá muito misteriosa, tá ligado? Então, se algum teaser for anunciado Eu vou trazer o mais rápido possível aqui no canal Então, fiquem ligados, tá? E, galera, a principal novidade desse vídeo Não tem relação com a próxima temporada Mas sim em relação com o Neymar Aí você me pergunta Como assim em relação com o Neymar? Porque, olhem só Hoje à tarde O Twitter do Fortnite Brasil Publicou essa imagem, né Que mostra um caminhão de slurp, né Dentro ali de um campo de futebol E na descrição eles colocaram Tô chegando com um caminhão de gloop, rapaziada Aí os emojis aí, né Do hang loose ali, né Do carinha de oclinhos e tudo mais E, mano, eles colocaram, né Outra foto de perfil Uma lhama Com o próprio moicano aí do Neymar Ou seja, praticamente 100% confirmado Que vai ter uma parceria do Fortnite com o Neymar E pra quem não entendeu essa frase, né Que eles colocaram na legenda É que o Neymar, né Publicou há um bom tempo atrás Essa frase, né Que ficou bastante conhecida Tô chegando com os refris, rapaziada E ali, né Eles colocaram uma referência A essa frase também E, claro, né O caminhão tá dentro de um campo de futebol Eles mudaram a logo, né Colocando a lhama com o moicano do Neymar Então, praticamente 100% confirmado Que vai ter alguma parceria envolvendo o Neymar Aí você me pergunta Vai ter skin do Neymar? Eu não sei, tá Por enquanto, nada foi oficialmente anunciado Pela Epic Games Mas eu acredito que durante os próximos dias Eles vão comentar alguma coisa A respeito dessa parceria, né Por exemplo, um tempo atrás Teve parceria com o Pelé, né Que o gesto dele foi lançado Algumas skins de futebol foram lançadas também Então pode ser que a skin, né Do próprio Neymar não vai chegar, né Quem sabe vai ser uma parceria envolvendo futebol Alguma coisa do tipo De qualquer forma Com certeza uma novidade bem bacana, tá ligado? Afinal, o Neymar Uma figura, né Muito conhecida aí no mundo todo Principalmente aqui no Brasil Então assim que é que Iamos comentar mais coisas A respeito dessa possível parceria Eu vou atualizar vocês aqui no canal também E rapaziada Um lembrete bem interessante É que hoje Completa exatamente dois anos Que a bola de hamster Foi lançada no Fortnite Isso mesmo No dia 12 de março de 2019 Chegou então esse veículo, né Bem polêmico no jogo No dia que ele foi lançado Já se transformou numa polêmica gigantesca Dentro da comunidade Principalmente na comunidade competitiva Daquela época, tá ligado? De qualquer forma, claro, né A bola do hamster Foi colocada no cofre um tempo depois E nunca mais voltou no Fortnite Mas eu estou aqui agora, né Dando aí essa homenagem A bola do hamster A esse veículo, né Bem legal Que marcou bastante a história do jogo, né Hoje completa dois anos Aí do lançamento Então comenta se você gostava Desse veículo também aí Ou não, né E parabéns, claro A bola do hamster Hoje completa dois anos Aí de aniversário Dentro do Fortnite Dentro entre aspas, né Porque ela se encontra no cofre Mas enfim, né Vocês me entenderam E rapaziada O último assunto que eu separei aqui É sobre os personagens Número 43 e 44 Não sei se todo mundo percebeu Mas já faz um bom tempo Que dentro da coleção de personagens Tem um número 43 e 44 Que é impossível da gente encontrar no mapa Na verdade Esses personagens não existem E finalmente A Epic Games comentou alguma coisa A respeito desse bug Olhem só o que eles colocaram No site deles Registros dos personagens Número 43 e 44 Descrição O livro de coleção de personagens Tem dois espaços sobrando 43 e 44 Que não podem ser completados Esses são registros vazios Que não impedem Jogadores de completar o legado Conheça todos os personagens Na temporada 5 E ali embaixo Eles fizeram uma piadinha Humor Epic Games Que eles colocaram Solução alternativa Culpe o ponto zero Então tipo assim Se você notou que no seu livro Falta somente o número 43 e 44 Para você encontrar Ali no mapa Não fique preocupado Apenas um bug Esses personagens não existem E nunca existiram Na história do jogo Apenas um bug Por parte da Epic Games E isso não impede Que você complete Então o legado De conheça Todos os personagens Na temporada 5 Como eles escreveram Aqui nessa nota Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Deixe embaixo nos comentários O que você achou Dos assuntos que eu falei aqui O que você espera Da próxima temporada Para você ficar ligado Que amanhã no sábado Já que vai faltar Exatamente 3 dias Para o lançamento Da próxima temporada Pode ser anunciado O primeiro teaser Por parte da Epic Games Então se amanhã Algum teaser for anunciado Claro Eu vou mostrar para vocês O mais rápido possível Aqui no canal Ok? E se você gostou do vídeo Manos deixa o likezão aí Porque não custa nada E me ajuda muito E claro né Também mande para os seus amigos Para todo mundo ficar ligado Que a próxima temporada Já está quase chegando E para todo mundo né Pensar em coletar Todas as moedas de XP Como eu falei para vocês Elas dão muita experiência Na sua conta Você pode né Crescer um pouco mais O seu nível Aí na conta né No finalzinho aqui Da temporada 5 Ainda assim ainda dá muito tempo aí Mas então é isso Manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou E eu fui